A pretinha tá ali, pretinha, ó, tanto que ela gosta do carinho, quer ver? Chamego, aí eu paro, ela vai lá, pega meu pé, põe em cima dela de novo, aí eu tô indo parar. Olha, ela pega o pé de novo, põe em cima dela, porque ela quer continuar fazendo carinho, né, pretinha? Ei, pretinha, parei de novo, tornou pegar o pé, tornei parar, tornou pegar o pé, parei, parei de novo, pegando o pé pra fazer carinho nela.